Terça-feira pós-carnaval aqui no Investidor em Foco e hoje a gente começa a semana falando do Fundo Garantidor de Créditos. Aquele fundo que cobre parte do risco de crédito de empresas que tem investidores. Vamos explicar melhor como é que isso funciona e vamos falar aqui também do cenário da semana que já começou bem animado. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio pós-carnaval que tem convidados, que é terça-feira e que tem vídeo. A gente quase nunca faz vídeo aqui nas terças-feiras, mas eu vou agradecer a presença de vocês. Primeiro, do Daniel Lima, que é diretor executivo do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que eu já aprendi que tem um S. Daniel, seja bem-vindo, um timing muito bom para a gente falar desse assunto, prazer ter você aqui. Muito obrigado, é sempre um prazer estar mais próximo da sociedade, trazendo a nossa mensagem, explicando o que é o FGC. Eu estou no FGC desde 2019 e a gente aprende coisas novas todos os dias. A gente vai, provavelmente nessa conversa aqui hoje, mostrar um pouco desses aprendizados para o seu público. Muito obrigado pelo convite. Certeza, a gente que agradece. E Caio Camargo, nosso especialista em recomendação de portfólio. Caio, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, a gente grava juntos, Daniel, faz muito tempo. Mas é sempre remoto e hoje a gente está aqui juntos no estúdio, então prazer ter você aqui também. Prazer é meu, Renata, prazer aí pessoal, finalmente dando as caras, né? A gente só vê a voz por trás de toda a conversa, toda vez, e aqui a gente está ao vivo com esse belo cenário aqui na Faria Lima. Prazer em estar com você aqui, Daniel, também. Super. Muito bom. E a gente veio hoje fazer essa transmissão pra vocês aqui da Faria Lima, com vídeo, pra aproveitar a presença do nosso convidado, falar do FGC, que muitos de vocês, muitas de vocês que investem já devem ter ouvido falar em algum momento, né? E aí queria pedir pra você, Daniel, contar um pouquinho pra gente do funcionamento. Tem agora, tivemos, o Caio vai explicar um pouquinho melhor pra gente depois, alguns episódios de liquidação de empresas. Muitos investidores e investidoras ficam na dúvida do que fazer. Então vamos começar explicando pra que serve o FGC, já é aí um sistema que funciona desde 95, né? Perfeito. Bom, deixa eu dar um passinho anterior à história do próprio FGC, que é a história do que é um fundo garantidor de créditos, por que ele existe. Um fundo garantidor de créditos, ele existe basicamente pra evitar uma corrida bancária. O que é o comportamento de uma pessoa quando ela sabe que o banco dela pode estar em maus lençóis? Ela vai correr nesse banco e tentar resgatar o máximo de dinheiro que ela puder, porque quem chegar primeiro bebe água limpa. Então, pensando nisso, não necessariamente essa instituição bancária pode estar fragilizada, mas só o fato da corrida acontecer pode colocar essa instituição bancária em uma situação de fragilidade. Então, se a gente expandir esse raciocínio para os outros bancos também, você vai entender por que faz sentido para os bancos contribuírem para a formação de uma reserva para momentos como esses. Porque, voltando no caso, em que meu banco está fragilizado, mas eu também tenho conta em outro banco, eu também não vou ficar pagando para ver, vou correr no outro banco também e retirar os meus recursos de lá. Quando você tem um mecanismo como o FGC de proteção destes investidores, você não precisa mais ter essa atitude de sair correndo e buscar o seu dinheiro no banco, porque quem vai te ressarcir caso o banco esteja em problemas é o FGC. Então, acaba com essa necessidade, na cabeça das pessoas, de se adiantarem ao processo de ruídos no mercado, de fragilidade de uma instituição bancária, e ir correndo lá e tentar tirar o seu dinheiro e realmente colocar o banco em problemas. Porque o que a gente sabe é que o banco trabalha alavancado. O que isso quer dizer? Se todo mundo for no banco retirar o dinheiro ao mesmo tempo, o dinheiro de todo mundo não está lá. E não deve estar, porque o banco recolhe dinheiro do público para emprestar para outras pessoas. Então, esse dinheiro está sendo trabalhado no mercado. Quando você compra um CDB, um LCA, um LCI, esses produtos todos do banco, você está emprestando dinheiro para o banco e com esse dinheiro ele vai trabalhar, vai emprestar para outras pessoas. Isso, então, foi muito importante, descobriu-se a importância disso depois da crise de 1929 nos Estados Unidos, onde teve uma quebradeira no setor bastante grande. Essa não é a primeira experiência, no final de 1800 alguma coisa, você já tinha algumas organizações de proteção de depositantes, privadas, mas depois da crise de 1929 ficou claro que era importante ter uma grande pública bem estruturada. Nasce o FDIC nos Estados Unidos. Fazendo um fast forward, movendo essa história aqui para frente, a gente teve ali na década de 90 no Brasil, alguns episódios também de quebras bancárias e você teve processos como o PROER que necessitaram de aportes do tesouro, ou seja, da sociedade para sanar crises financeiras. Então, surge a ideia ali de falar, olha, se a gente vai passar por eventos de crise e a gente precisa de recursos para lidar com essas crises, por que não mobilizar o setor bancário para que ele mesmo constitua as reservas para quando forem necessárias? Nasce o FGC em 1995, através dessa ideia de reunir recursos para lidar com essas crises financeiras. O FGC nasce, ele se aprimora e ganha um novo impulso em 2008. Nada como uma grande crise para ensinar que a gente precisa lapidar os nossos instrumentos de lidar com crises. Crise internacional do sistema bancário, o FGC já bem melhor estruturado, ganha novas atribuições. Agora, não mais somente paga o depositante ou o investidor em casos de quebras, mas também pode oferecer às suas associadas, que são os bancos e as financeiras, operações de assistência. Então, se o cara tem um problema de liquidez temporária, o FGC pode montar uma operação para ele, para salvar essa instituição financeira, caso ela seja solvente. Ou também pode fazer o que a gente chama de uma operação estruturada, estrutural, que é quando a gente precisa transferir o controle dessa instituição financeira para uma nova pessoa, para um novo acionista. Um gerenciamento de crise. Exatamente. Preventivo, para não deixar o banco quebrar. E por que isso? Porque é muito caro para a sociedade quando um banco quebra. A quebra de um banco pode desarticular a economia. Então, a pessoa que precisa de um empréstimo para comprar lá, seu automóvel, sua geladeira, seu fogão, uma empresa que necessita de capital de giro para tocar os seus negócios, tudo isso pode se desarticular com a quebra de um banco. Então, a quebra de um banco não é restrita aos efeitos sobre os acionistas do banco, ou sobre o controlador, ou sobre o banqueiro. Ela pode se alastrar para a sociedade, impactando tanto o crescimento econômico e a renda das pessoas, a renda do trabalho. Então, faz todo sentido ter um tratamento muito especial para esse setor que trabalha alavancado, que é o intermediário das operações do sistema real da economia, e é por isso que existe o FGC, criado em 1995, aprimorado ao longo do tempo, e a gente chega no FGC de hoje. A gente estava comentando dois episódios de crise, de quebras associadas, acontecidas na semana passada, no dia 15, a Porto Crédio e a BRK. No passado, o processo de pagamento, que sempre teve duas etapas, uma etapa do liquidante, em que ele entra para compilar a lista de credores, compilada a lista de credores, ele passa essa lista para o FGC, e aí começa o trabalho do FGC de iniciar os pagamentos de garantia. Esta primeira etapa aqui costumava tomar umas três, quatro semanas, e o FGC, como fazia o pagamento das garantias em agências físicas, precisava levar o Daniel para uma agência física, a Renata para uma outra agência física, também demorava mais ou menos umas três semanas para criar um edital que deixasse todo mundo mais perto da sua casa possível. Nem sempre era tão possível. A gente teve casos de pessoas que tiveram que receber a garantia em outra cidade, porque não tinha agência pagadora na cidade dela. Até porque, né, Daniel, o dinheiro não vai brotar na conta da pessoa, porque ela investia, por exemplo, num CDB, que a empresa entrou em liquidação, não tinha como pagar, entrou para dentro da cobertura do FGC. O dinheiro não ia, de repente, aparecer na conta dela. Ela também precisava acusar que ela era investidora daquele produto, né? Não aparece por diversas razões. Se a gente voltar na ideia do que é a primeira etapa, com o liquidante processando essa lista de credores, você pode ter pessoas com diferentes produtos cobertos pelo FGC, você pode ter pessoas que devem para aquele banco que quebrou, como é que você ajusta isso? Aqueles investimentos também devem imposto sobre o rendimento que eles usufruíram nesse período em que ficaram na instituição. Então, tem um monte de questões operacionais que precisam ser resolvidas para se compilar esta lista de credores e, então, passar para o FGC. E também não se resolve tão facilmente, porque o FGC, quando ele paga as garantias, não é que ele acha que ele rasgou aquele dinheiro e acabou ali. O FGC, tem um termo técnico bonito para isso? Bom, bonito depende do gosto. O FGC vai se subrogar nas garantias, na lista de credores. O que isso significa? Significa que, quando o FGC paga a garantia para um CDB de uma pessoa, ele tem o direito de tentar recuperar o máximo possível daquela garantia no processo de falência daquela instituição falida. Por que isso é importante? Porque isso minimiza o custo para a sociedade de contribuições que o setor precisa fazer para constituir as reservas do FGC. Quanto mais dinheiro o FGC recuperar, menor, potencialmente, vai ser o spread de crédito, porque os bancos, eles recolhem a contribuição para o FGC. Mas essa contribuição está ali, ela faz parte do spread bancário. Então, o grande motivador de tudo isso é ter um processo seguro e com uma boa formalização para que o FGC possa, lá na frente, pleitear o ressarcimento pelas garantias que ele pagou junto à massa que está sendo liquidada. Massa liquidada é, basicamente, a instituição associada entrando em processo de falência. Quanto mais a gente conseguir recuperar dinheiro ali, melhor para toda a sociedade. O FGC não é uma associação de classe, mas ele é uma associação que defende o interesse da sociedade e o interesse da sociedade aqui que é defendido é a estabilidade do sistema financeiro. Perfeito. E aí, eu até queria trazer para o... pegar uma percepção também do Caio, você trouxe muito da questão da participação do FGC nessa engrenagem econômica e na segurança do sistema financeiro. Muita gente procura investimentos que tenham a segurança do FGC na hora de investir, né Caio? Porque tem uma série de produtos de investimento que tem já como pré-requisito essa cobertura e muita gente usa esse critério na hora de escolher também, né? Muitos produtos, como o próprio Daniel falou, tem alguma garantia, né? LCI, LCA, letra hipotecária, alguns não sabem, tem poupança também, o FGC também cobre conta corrente, então tem tudo isso que, no fim das contas, acaba sendo ali quase que um driver de escolha mesmo, né? E até a gente estava conversando um pouco antes, muita gente encara isso como um seguro e eu queria até que você explicasse um pouco para a gente, Daniel, que não é bem um seguro, né? Ele funciona de uma forma diferente, não é algo que você vai lá, pede ali o sinistro e espera sentadinho e resolve, como você falou, tem uma parte aqui, tem uma parte aqui, faz a checagem e depois tem esse pagamento. E se houver um caso no passado de não pagamento também. Tá. O FGC se orgulha muito de sempre ter pago aquilo que era devido. Então, o que era devido é que é importante aqui. O mecanismo tem uma série de limites, então a pessoa tem uma cobertura até 250 mil reais hoje, né? Essa cobertura era menor no passado. E a gente pode perceber, assim, alguns ruídos que isso pode ter gerado. Por exemplo, quando a cobertura era de 70 mil reais e eventualmente um banco quebrou ali e o cara teve 70 mil reais de ressarcimento. mas logo depois o valor da cobertura muda para 250. Aí o cara entra na justiça para falar, não, peraí, a minha cobertura agora tem que ser dos 250, eu preciso reaver porque eles mudaram o limite. Não, né? O limite, o quanto que você vai receber é a cobertura que está vigente no dia da liquidação da instituição financeira. Mas o Brasil tem uma boa dose de insegurança jurídica em tudo que você faz. Então, algumas pessoas ganharam eventualmente processos para revisão dessa diferença da cobertura, mas isso já acabou também, já foi pacificado e agora o judiciário entendeu que não, que vale o limite da cobertura no dia da quebra do banco. Esses 250 mil é por CPF do investidor, né? Ele é por CPF e por instituição. Então, se você tem 250 no banco A e 250 no banco B e os dois quebrarem, você recebe 500. Só que tem um truque aí. Essa cobertura está limitada a um milhão de reais em períodos de quatro anos. Justamente porque muita gente começou a abusar do mecanismo. A pessoa ia lá e comprava CDBs de 30 bancos que mais pagavam. Então, se você fizer 30 vezes 250, você vai chegar num número milionário, de dezenas de milhões, e o instrumento não foi feito para isso. Porque, como todo instrumento de proteção, você tem consequências adversas da existência do mecanismo. Se você... É o que a gente chama de risco moral. Se você faz o seguro de um carro e não tem franquia, talvez você comece a deixar o vidro do carro aberto. Porque se roubarem o carro, a seguradora vai me pagar o valor, então eu estou bem, começo a abusar do mecanismo. Por que existe franquia? Porque você, na hora do sinistro, ainda vai ter que colocar algum dinheiro. E isso evita que você queira deixar o vidro do carro aberto. Porque você vai gastar ali os seus dois, três mil reais que vão te fazer falta. Isso vai moldar o seu comportamento de tal maneira que você não abuse do mecanismo de proteção. É a mesma coisa conceitualmente aqui com a gente. Por isso que tem um limite de 250 mil. Porque se você não tivesse limite e você protegesse todo o dinheiro do cara, ele não ia fazer o menor trabalho de avaliação de risco. Porque se desse errado, é um outro cara que vai pagar. Isso aqui é basicamente risco moral, né? Dá errado, não é você que paga. Alguém paga e te ressarce o dinheiro. E aí é risco zero, né? No fim das contas é isso. Não tem risco nenhum na operação. Isso, então, induz um mau comportamento do investidor que está 100% coberto. Não vai fazer lição de casa de análise de risco. E isso acaba também tirando do banco que está recebendo esse dinheiro a disciplina de gestão. Porque também para o banco, quando é muito fácil recolher dinheiro do público, ele costuma fazer coisas pouco ortodoxas com o dinheiro. E aí a gente vê episódios de fragilidade das instituições financeiras. Então é muito importante a existência do limite. O limite de 250 mil hoje cobre mais ou menos 50% do volume de dinheiro que é elegível a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Só que aí a gente vê o impacto de como os investidores são diferentes. É 50% do financeiro, mas é 99,7% do saldo das contas. Isso significa que a maioria dos saldos tem tickets muito pequenos, tem valores baixos. Sim. E aí tem um pessoal que realmente tem muito dinheiro, coloca dinheiro em produtos cobertos, mas por conta da incidência do limite de cobertura, chega até 50% do valor financeiro. Então parece um seguro, não é um seguro conceitualmente, tem uma série de regras que você precisa atender, então precisa ser produtos cobertos, esses produtos são distribuídos por associadas do FGC, e o processo de pagamento depende muito de como o liquidante encontra o banco de dados quando ele chega nessas instituições liquidadas. Se é um banco de dados bem estruturado, está tudo certinho, ele vai rapidamente conseguir compilar a lista de credores. Se a instituição não está com a casa tão arrumada, o liquidante vai ter mais trabalho operacional, porque ele precisa buscar a informação de vários lugares para compilar, determinar o imposto que precisa ser pago, enviar a lista para o FGC. O que o nosso aplicativo faz em um primeiro momento é recolher o CPF, o nome, formas de contactar e de identificar o beneficiário da garantia. Isso está acontecendo em paralelo com o tempo que o liquidante está compilando a lista de credores. A gente teve um evento chato, mas de muito aprendizado, que foi uma estabilidade no nosso aplicativo na semana passada. Por quê? Que teve uma estabilidade? Porque todo mundo entrou ao mesmo tempo no aplicativo. A gente desenhou ele para ter escalabilidade. mas, primeiro, a escalabilidade demorava para ser acionada e as pessoas que têm uma dose de paciência bastante baixa continuavam fazendo os requerimentos de cadastro. Então, você tinha pessoas com 40, 50 pedidos na fila. Se você tinha um instrumento em que já tinha 55 mil pessoas beneficiárias que a gente estima da garantia e você multiplica por 10, por 20, por 30, por 40 solicitações, isso dá um volume gigantesco de informação para ser processada. Aí, o sistema começa a achar que a gente está sendo atacado, que é um evento de cibersegurança. E aí, as regras de proteção também começam a fazer o seu trabalho. Então, a gente viu que a proteção funciona. Por outro lado, ela trava o sistema. Ela fala assim, gente, dá uma olhada aí e vê se isso está normal. Então, a gente passou o carnaval inteiro aprimorando o sistema. Os times sambaram muito ali com os prestadores e agora já está tudo normalizado. A festa foi em office, né? Foi, foi. Tinha home office, agora tem carnaval em office. Queria pedir para o Caio só recuperar para a gente, para quem não acompanhou no mercado, esses dois casos que o Daniel se referiu de liquidação recente agora de fevereiro, para a gente depois fazer esse passo a passo de orientação para quem tinha investimento ali e vai ter que recorrer à cobertura do FGC. Legal. Tivemos a liquidação da BRK e da Porto Crédito. A gente sempre falou muito do FGC, né? Quando eu ia comentar sobre um produto, aí o pessoal começou a acessar muito mais o aplicativo. Infelizmente, mas é bom porque a gente tem essa opção, né? Até falando de dados aqui, fazendo uma pesquisa prévia, a gente viu que os maiores volumes ali que tiveram foi em 97 ali do Bamerindos de quase 4 bi. Cruzeiro do Sul foi um que teve também em 2002 quase 2 bi de real. Então, se a gente for pensar no volume de credores que tinham nessas liquidações, realmente o FGC fez um grande trabalho de devolver essa liquidez para o mercado e realmente não precisar eventualmente de uma corrida aos bancos como a gente viu em 2008 foi um dos percalços que teve foi esse tipo de coisa também. E essas duas recentes a gente está falando de quantos credores mais ou menos? São quase 55 mil credores e um volume financeiro total de cerca de 2 bilhões e 200. E aí, Daniel, você mencionou a questão do aplicativo. Pelo que eu entendi, o mais importante para quem tem e tinha investimentos com essas empresas é a pessoa manter os seus dados atualizados, né? No momento em que o aplicativo está com os dados atualizados dela, ela vai estar com essa lista atualizada, ela não vai precisar fazer outro tipo de ação, ela precisa ainda assim ir no banco. Como é que funciona para quem, de repente, não está sabendo muito bem o que precisa ser feito? Ótimo, ótima pergunta. Então, essa primeira fase do aplicativo, ele coletou dados, informações das pessoas e as pessoas precisam ficar atentas para as próximas fases do processo. Se você mantém a sua informação cadastral corrente, é bom porque no limite a gente vai te avisar que tem uma nova fase acontecendo. E aí, ela vai entrar de novo no aplicativo quando a gente receber a lista de credores. Então, a gente teve um pré-cadastro, a gente vai receber a lista de credores, a gente estima em três semanas. É estimado, gente, então, pode, a estimativa pode falhar, mas a gente estima em três semanas. E a partir dali, a gente reabre para a segunda fase do aplicativo. Nesta fase, a pessoa vai ser, vai ter que alimentar com algumas informações e alguns documentos. Então, ela vai, a gente vai colher uma biometria, vai tirar uma foto do RG ou da CNH. Infelizmente, a gente não consegue usar a foto da carteira da OAB. Os advogados ficam muito bravos com isso, mas são restrições que a gente tem de sistema e de formalização dos documentos que a gente precisa. Então, ela, alimentando com tudo isso, ela vai oferecer também para a gente uma conta por meio do aplicativo ligada ao mesmo CPF. então, ela não pode dar a conta do pai, a conta da mãe, tem que dar a conta do mesmo CPF que o liquidante mandou. Isso é mais uma tentativa de prevenir fraudes. Então, esse é outro grande problema que a gente tem com os processos digitais. Eles viabilizam aí muitas tentativas de fraudes. A gente nunca foi vítima de nenhuma, graças a Deus, mas temos que estar sempre atentos a isso. Alimentando com tudo isso, documento, foto e o número da conta, o dinheiro vai ser disponibilizado na conta daquela pessoa. Ele não vai precisar ir a nenhuma agência física, não vai ter que pegar carro, ônibus ou ir para outro lugar para conseguir o pagamento da sua garantia. Mas se a pessoa quiser e não quiser fazer esse trâmite digital no aplicativo ou não é muito adepta a isso, prefere ir na agência ter mais confiança. Ela pode procurar a agência bancária em que ela tem conta que ela vai ter esse processo feito via banco? Não, aí ela vai entrar em contato com a gente no Fale Conosco e a gente vai desenvolver um procedimento em papel e nomear uma agência para ela ir receber. Ah, então é um processo um pouco mais demorado. Fica para um segundo momento porque a gente vai dar foco primeiro nos pagamentos via aplicativo. Tá, então a gente deixa aqui na descrição o site do FGC ali a pessoa então vai no Fale Conosco e vocês vão dar um outro andamento. Exato. Melhor ir pelo aplicativo pelo que eu entendi. Muito melhor ir pelo aplicativo para todo mundo. Sim. Fica muito mais barato para a gente, mais barato para a pessoa e o nível de segurança é o mesmo. Claro. E uma dúvida, vocês não trabalham com por exemplo, prazos pré-estabelecidos para todos os casos. Por exemplo, quando acontece uma liquidação a gente paga os credores em até 60 dias. Isso não existe, né? Não existe. Cada caso é um caso pelo que deu para... Porque tem esse desafio operacional de compilar a lista de credores. Tá, elas têm que bater, né? É, eu sempre, eu posso sempre dizer que o FGC vai começar a pagar depois de dois dias que ele recebe a lista de credores. Tá. Mas eu não consigo precisar o tempo que o liquidante vai precisar, vai demandar para compilar esta lista de credores. Porque, de novo, vai depender dele chegar lá. Vai depender da própria complexidade do banco. Se tinha muita coisa feita dentro do banco, a informação já está dentro do banco, é mais fácil. Mas, talvez ele precise receber arquivos da bolsa, de corretoras, conciliar toda essa informação. Tem uma carga operacional importante. todo mundo tenta fazer o processo o mais rápido possível. Isso todo mundo pode ter certeza. O FGC quer pagar no menor tempo possível, o liquidante quer compilar a lista no menor tempo possível. Mas existem desafios operacionais que a gente precisa enfrentar, que a gente acaba enfrentando em cada liquidação. E cada liquidação tem desafios operacionais diferentes. Até porque hoje tem muita distribuição, né? Então, o Banco A tem um CDB que está em várias plataformas até compilar todos esses dados. E uma dúvida que eu tenho é, para vocês começarem o pagamento, vocês esperam o compilado de toda essa distribuição ou, por exemplo, o Banco A já mandou, já começa a fazer o setup para o pagamento dessa lista? Vocês esperam chegar todo o volume primeiro para depois começar? Não, a gente precisa esperar chegar tudo, porque, às vezes, o cara comprou o CDB dele em duas corretoras diferentes. Ah, perfeito. a gente tem que fazer o match. E aí, eu tenho que fazer o match, checar e checar contra o limite total. Perfeito. Boa. Agora, eu estava pensando aqui num ponto que o Daniel tocou sobre o investidor também ter a parcela de critério dele na hora de escolher um produto de uma instituição financeira para investir. Aí, Caio, aqui entra muito também aquela velha conversa que a gente tem toda hora da pessoa fazer uma análise e diversificar e também fazer uma análise de quem é, qual é o risco de crédito que aquela empresa tem antes de sair investindo somente porque a taxa está alta. É importante ter ali um estudo, não consegue fazer sozinho, chama o especialista, pede ajuda e tudo mais. É o que a gente sempre fala, enquanto o Daniel estava falando em várias frases ali, eu falei, não tem almoço grátis, o resumo é esse. se tem alguém pagando mais é porque existe um risco maior. Então, se tem um risco maior, é muito importante, é um risco que, quando a gente fala de risco de crédito, principalmente, vamos falar dos produtos, é muito difícil da gente mensurar isso. A pessoa física não consegue tanto mensurar o risco de crédito entre o A e o B, fica mais difícil. Então, às vezes, vai muito mais para uma imagem e, no fim das contas, a gente sabe, na prática, ele vai olhar a taxa. A taxa, às vezes, é 0,03 a mais e ele acaba fechando aquele para um prazo maior, não analisa nem o prazo, mas acaba pegando um produto que é mais longo, com uma indexação diferente e não tanto ligado ao seu próprio perfil e acaba acontecendo coisas do tipo. Acontece, está no preço, já aconteceram, acho que foi cerca de 40 desde o início do FGC, 36, se não me engano, é o número. E, assim, não vão ser as últimas, vão ter algumas outras. Então, é muito importante o investidor cada vez entender mais. E, assim, infelizmente, a gente aprende muito mais apanhando do que lendo. Então, acaba sendo uma uma aprendizagem dura, mas muito importante de que tem o FGC, ele está ali para ajudar, mas vamos fazer essa análise de risco antes de sair investindo em qualquer produto justamente para evitar. Aí, depois, sai uma correria de fazer 40 solicitações no aplicativo, falar com especialista, gerente, ir atrás do banco, calma. A gente sempre fala assim, tenta se acalmar, faz o dever de casa, antes que você não vai evitar problema. A análise de risco é justamente isso, você evitar problema para você. então, acho que essa é a dica que eu poderia dar aqui, sempre, não é somente por taxa, prazo, tenta analisar um pouquinho mais, como você falou, pede ajuda do especialista, pede ajuda do gerente, enfim, ele está ali para te ajudar nesse sentido. Até porque tudo investimento tem risco, né? Não tem... Não tem almoço grátis. O próprio governo pode não pagar. A gente viu bondes de outros países que pagavam taxas boas, aí, de repente, vai para 20%. Bela taxa, bom, se ele está pagando 20% num título soberano, é porque tem coisa. Esse título hoje está pagando 80%, 90%, então, 20% era bom, mas 80%, 90% é melhor. Mas qual é o risco de ir lá para cá? E é um título soberano de um país, então, também tem risco no fim das contas. Com certeza. Bom, a gente falou muito de FGC, vou dar uma passada no cenário da semana, Daniel, que a gente sempre atualiza quem está nos acompanhando nos episódios das terças-feiras, e aí, queria pedir para o Caio nos atualizar sobre essa discussão da desoneração ou oneração dos combustíveis, que o mercado está muito atento a isso e é um assunto que acaba mexendo bastante com os ânimos, com bolsa e tudo mais. Então, vamos ter desdobramentos ao longo dos próximos dias. É o tema da semana, no dia 28 mesmo é o fim da medida provisória dos combustíveis e essa incerteza, a gente sempre fala, incerteza é um negócio muito ruim para o mercado, porque quando a gente não sabe calcular, não sabe para onde ir, o que vai acontecer, o que você faz, você põe mais risco ali, você pede mais taxa, você pede mais coisa e aí é uma bola de neve. Então, a gente não saber se vai ter a remuneração ou vai manter a questão do ICMS é muito ruim para o mercado. Então, realmente, esse vai ser o tema da semana, já deve ser respondido logo, mas trazendo essa incerteza, principalmente na ponta inflacionária, a gente está falando de cada vez mais de mudar a meta, a taxa está alta, tem que baixar a taxa de juros, mas como é que a gente vai trabalhar com uma taxa de juros mais baixa se a inflação pode ser maior por conta do combustível. Então, é realmente um impacto muito forte, a gente viu três meses de deflação no ano passado por conta dessa medida, então, realmente, acho que vai dar o tom da semana e tem um detalhe um pouco secundário, não da remuneração, mas de um outro caso, que é a substituição de um dos dirigentes do Banco Central, dois, na verdade, vai acabar o mandato deles, um já praticamente já vai ser reconduzido ao cargo e tem o Bruno Serra, diretor de política monetária, que também, esse possivelmente vai sair e a discussão do novo nome para substituir esse diretor de política monetária, mas essa até pode ser adiado principalmente por conta da reunião, da possível reuneração dos combustíveis, gasolina e diesel, levando em consideração que isso, inclusive, dentro do próprio governo é uma incerteza, porque o ministro da Fazenda tem uma ótica, o próprio presidente da Petrobras tem a dele também parecida, o governo como um todo ainda não está muito coeso, por isso, acho que essa grande incerteza durante a semana. Até ter uma decisão fica essa instabilidade, né? Fica. E além disso, o que mais tem de importante tem PIB essa semana, né? Temos PIB brasileiro na quinta-feira, bastante PMI, que são aqueles índices de gerentes de compras, aí tem a Alemanha, zona do euro, China, que é bastante importante também, a gente vê a China reaquecendo, é um número que pode ser bastante importante para os mercados, no fim das contas, acho que o PIB é o mais importante local, e esses PMI tem ata do Banco Central Europeu também, que é um indicador bastante importante, que a gente vem discutindo muito a política monetária americana e europeia, vai ter recessão, não vai, qual é a taxa, qual que é os próximos passos, acho que esses são os principais indicadores aí, numa semana de agenda bastante cheia. Boa, estava na hora, né, depois de um feriadão na semana passada. Exato. Só para a gente que não teve carna office. Né? Teve o carna office de vocês. Exato. Carna office. Muito bom, gente, obrigada, Daniel, prazer ter você aqui, obrigada pelos esclarecimentos, é bastante útil esse tipo de conversa, porque a gente está falando com tanta gente que investe em diversos tipos de produtos e que, em algum momento, pode ser atingido por um caso como esses últimos que a gente viu, então é importante a gente trazer todas essas informações, vamos deixar aqui o site do FGC para quem tiver dúvida e entrar em contato com vocês, se atualizar e tudo mais, então prazer, obrigada. Muito obrigado, contem sempre com a nossa presença quando vocês acharem que pode ajudar a audiência de vocês. Obrigada. Caio, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer foi meu, finalmente, né, só pelo office, como office, agora pessoalmente. Muito bom, até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado. E obrigado vocês que acompanharam esse episódio em áudio e vídeo na terça-feira, obrigada pela companhia, a gente está de volta na quinta para falar de planejamento financeiro e espero vocês por aqui. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto